Bem próximo daqui onde eu estou falando, também em São Caetano do Sul, onde a informação que recebemos é que já foi sepultado. Durante o dia, o lutador, no caso, foi velado no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, região de Ibirapuera, onde lá fãs, amigos e parentes puderam se despedir. Os filhos do Maguila, juntamente com a esposa, deram uma coletiva de imprensa e falaram sobre os últimos dias de vida do ex-lutador. Eles comentaram sobre o período em que ele esteve em repouso numa clínica, também falaram que nos últimos dias o lutador estava se internado no Hospital de São Paulo por conta de um problema relacionado à respiração, à pulmonar, podemos dizer assim, e aí então isso teria ocasionado a morte do ex-lutador. Depois disso, por volta do meio-dia, o corpo saiu da região da Ibirapuera, veio até São Caetano do Sul, onde aqui, nesse momento onde eu estou, foi velado para amigos e parentes, pelo menos as informações iniciais eram essas. Depois abriu para os fãs, uma cerimônia restrita foi realizada e agora o corpo levado para o cemitério. É importante, inclusive, destacar que a família agradeceu o carinho dos fãs, agradeceu o carinho de algumas pessoas que mandaram mensagem. O filho, inclusive, chegou a criticar parte dos parentes, Zelda, que não estiveram presentes na cerimônia do velório. Ele disse em uma coletiva de imprensa que estava dando os parabéns à esposa do Maguila, a madrasta do Adilson, no caso, porque foi ela que tomou conta dele no final da vida e os parentes que criticavam, dizendo que ela estava abandonando o Maguila, na verdade, nem sequer mandaram coroas de flores para dar o último adeus. É importante destacar também que o último ato em vida do Maguila, Helder, foi doar o seu próprio cérebro para pesquisa, para saber justamente sobre o trauma na qual ele vinha sofrendo, para que os cientistas, então, descubra que se há cura ou se há pelo menos um tratamento para melhorar, nem que seja 90% dessa doença, Helder. A doença que atingiu o Maguila, né, Padula, é uma doença que é comum, ela começou a ser identificada em boxeadores, em lutadores de determinados esportes, principalmente ali na década de 70, década de 80, 90, e só a partir dos anos 2000, estava acompanhando de perto uma reportagem, é que a doença realmente começou a ser associada a esses traumas na cabeça, como o cérebro, ele balança dentro da cabeça e acaba ocasionando essa doença. Realmente, um momento de pêsame... E é um nome bem complicado, né, Helder? Pois não. Não, eu estou dizendo que o próprio Maguila, o próprio Bobo, ele dizia que era um nome muito complicado e que não tentaria reproduzir o nome, mas que, no caso dessa luta, provavelmente ele não conseguiria ganhar, mas lutou até o final, né, ele mesmo dizia isso, é encefalatopia traumática crônica, se é que eu falei certo. Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com você, Lucas Padula. Mostra o pôr do sol aí pra gente, já tá... O sol já tá se pondo aí? É, você sabe... Você sabe quem apareceu aqui? Quem? Olha quem apareceu, o pôr... O sol, o sol. Mostra aí o sol. O sol apareceu. Pode mostrar, Padula. Aí eu tenho que virar pra cá, peraí.